Música 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 Porque tipo, sei lá Aí começou já Você fica mais natural no vídeo Porque tem muito Ah a gente vai no mesmo né Eu to rebelde Eu sou rebelde Viadade Nossa, mano Eu já fiz um aniversário Quando eu tinha 7 anos de idade Pera aí Porra Beleza Não trava Chegar da escola agora Abre a creche, tá ligado? Hã? Chegaram da escola e abre a creche Ah Os... Os... O pessoal aí? Nessa casa? É É o que? É... Primo É sobrinho? Ah, primo Ah, agora que eu... Agora que eu vi que eu sou o negócio Tá travando mano Você é rebelde? É, sou rebelde Mas é rebelde Ai, caralho Só doi esse head Eu me matava depois Matava Isso aí é emo Cótico Mano, na moral, velho Caralho, o cara tá com um rifle mano O pior é que o... Tiro, você sente o impacto do tiro assim mano Nossa, olha isso Matou o cara de longe aí Nossa, que head lindo Opsinto J ali na... Caperna Eu tô invadindo a base dos caras esperando você chegar aqui pra ajudar Eu tô aqui também, eu tô atirando aqui atrás Ó, tô matando geral aqui mano Porra, vou aí mano Os caras tá vindo por baixo, ó Os caras tá vindo por baixo Os caras tá vindo por baixo A esquerda aí ó, a esquerda é sua Caralho Eu não vi ninguém não Os caras colocaram escudo mano Peraí, peraí, peraí Tem nego invadindo aqui Ah, mataram Mala puta que pariu Peraí Tá chegando já Ah mano, eu invadi muito a base dos caras Agora é feita demais Comecei alto 7 e 1 Porra Quando você invade é caixão Ficou 7 a 1 mano É Alemanha É Brasil hein É Alemanha Alemanha Ai meu Deus Ah, ganhei o escudinho ó, protetor Vou colocar ele na frente pra não atrapalhar o nosso time Será que dá pra derrubar o Whitehead só atirando nele? Ah, eu tô no escudo também Eu sei, tá aqui ó Ah, você tá aqui Nossa, uma nave me atacou Pô, você... Nossa, agora você tá vendo que é o contrário né Os caras que tem um robozão gigante Não, é, sim, sim Aí é o bagulho mais tenso agora Só que ainda a gente leva algumas vantagens Foda é que não tem bazuca ainda, pô Não, então Esse é o problema Ah, caralho Nossa, que isso mano Ah, derrubaram ele, ae É, eu vi Acabaram com o negócio Nossa, as naves passam dando uns rasantes aqui Que puta que pariu É, mano, dá pra ouvir o barulho Dá até um dos dedos Ai, caralho Nossa, eu dei um critical De 100 e não matei Nossa, olha o Darth Vader vindo Caralho Eu vou até por trás, mano Não vou nem pela frente mais Ah, véi Não, não acredito que o cara me matou Eu tava matando ele Ah, eu matei ele? Não acredito Vai por trás Por onde? Eu tô te vendo Peraí, peraí, peraí Nossa, que lindo Matei Cara, eu tenho mania de apertar 1 Pra ele trocar pra metralhador Quando eu usei snipe Só que ele joga bomba What? Ele se apertar 1 e joga bomba Ó, os caras tem robôzão Os caras tem robôzão É, eu tô vendo Eita, caralho O robô me matando Eu fui desviado Aí na hora que eu fui coisar Aparece, maldito Eita, cuzão Os caras vêm por trás Que isso? Buguei aqui, socorro Nossa, velho Tomei uma snipada Uma riflada e longe Tô brisando já Acho pela frente Ai, caralho Que isso? Eu tô tentando me acostumar ainda Que eu tô no outro time, tá ligado? Aí, bota Oh, filha da puta Eu ainda prefiro ser Um Snow Trooper É, um Snow Trooper Ah, matei, matei Ah, nossa Que ele assiste é 9 De Geocist Que? Eu spawnei errado Nossa, robô, robô, robô Robô, robô Ah, nossa, morri no ar Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá vindo a OP, tá vindo a OP Ai, caralho Os caras tem um caninho Ah, eu spawnei na frente do robô Como assim? Caralho, não Eu spawnei também onde ele tava Nossa, eu comecei tão bem Agora o robô tá me arregaçando Ai, caralho Ai, caralho Eu spawnei também bem na frente do robô Porra Vamo ver, vamo ver Aê Nossa, morreu Costinha, costinha Tô vindo tudo pela costinha Vamo ver, vamo ver Tem, tem, tem nego vindo de nave Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Morreu, morreu Ah, só assiste, mano Não gosto de assiste Toda hora tô dando assiste essa porra Caralho Aê, porra O foda que recupera a vida toda Olha pra trás Tá ali na frente Eu tô morrendo É, eu tô vendo Ele tava atirando em mim agora O maluco Tem que destruir aquela nave Aquele negócio ali Aquela arma Ai, cara Ai, cara Aquela torrezinha ali, né É Dá pra ir virando Ai, destruíram Destruíram, destruíram Aqui, oh, e o cara Oh, o cara Ah, mano, me matou como Eu tava virando um cara, velho Eu vi o cara aí É, eu tava atirando nele Ah, morri, morri, já era Ih, caralho Ah, mano, vamo perder, velho Matei Não morri Caralho Explode, explode Ah, não Joguei muito longe Não consegui matar os caras ainda Não tô mandando Aqui por trás Tá mais risco, mano Não tem ninguém Nosso time aqui por trás Os caras conseguem chegar aqui Fudeu Então Ninguém tá percebendo isso direito, né Aqui, oh, mano Pegar uma nave Que? Pegar uma nave? Peguei, como controla Ah, tá É, com o mouse Com o mouse Ah, é o Orbiter Strike Se cobre Cuidado, cuidado Tá na nave, né Que da hora, tem Airstrike, velho Caralho, é muito complicado Controlar esse negócio Tem, mano Porra, o cara me matou Lá do Ate Et Olha isso Mas dá pra controlar com a setinha, mano Tem um cara atrás de mim Tem um cara atrás de mim Me acertou Não, 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 não Ah, cuzão Deixei um pouquinho de vida Ah, pelo menos deu Enredou maciço, tipo Porra Pô, minha nave Minha nave Minha Emanna Minha Emanna É a pior que existe na face da terra Por que? O que? Uma navinha do Paraguai Que lugaram essa merda aqui Uma X-Winger, uma Y-Winger e o que? É uma Egg porcaria porcaria essa partida não bateu no negócio mantém tanto negro que tá tipo tão claro assim lá fora que só tirando se acerta alguém não dá pra ver os caras tá ligado aí já dá um hitmark na hora que venha venha agora vou tentar matar uma navinha o que não entendi como tentar matar uma navinha está no ar ainda acabei de pôr acho que agora também dá pra ver eu também tô no ar eu não sei onde tá o inimigo essa merda aqui achei ué f1 e f2 que tem opção diferente a mano cara sabe da arrasante o meu rasante de errado se apertar f1 aperta filme cv já morri já já era já então é o ui oi 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 como vai destruir o bozão gigante aqui o celular não tô vendo a vida dele tá ligado não então é só isso que eu tô perguntando até agora acho que a gente tem que manter ele longe de nós e é só isso a nossa olha que ele o chefe de vinte vou tentar tirar não e olha o caralho agora que eu vi quando aparece os avisos sai vazado porque alguém vai dar um tiro muito louco aí mano eu acho que tem tem coisa me seguir aqui no morro também uma riflada de longe ali acho que não será que tem como destruir se é que é o mano tem uma nave me seguindo a cara nossa base agora é dentro do negócio dentro do caverna e oi oi a mano qual é o cara tá me seguindo modafokermente eu acho o nosso mesmo que era negra ai ó tem que agora tem que atirar agora a gente tem que atirar atira 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 no et et atira no robô som assim sim mas to no pé agora no chão quer dizer tô pezão Ah, não, mas... Ah, tá. Mas será que só de nave dá damage? Não, de tiro deve dar também, mas é muito pouco, né? Ah, mas... Ai, cara, fudeu, 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 robozão! Ih, consegui fugir. Pouquinho, pouquinho, vai ajudando o negócio. Onde que pega a bazuca, mano? Tem uma bazuca no mapa, não tem? Outra... Ah, sei lá, mano. Tem um robô aqui na porta da caverna. É, eu tô vendo. Ai, caralho. Corre! Nossa, eu tô atirando e ele sai correndo. Porra, velho. Eu tô aqui dando uns gibri no ar. Ah, eu atirando. Porque eu tô com medo de vir umas naves pra cima de mim. Ativar o uplink. Agora defenda. Imperials em frente! Eu tô dentro da caverna. Eu vou atravessar isso aqui pra ver se eu chego do lado rápido. Acho que a gente tem chance ainda de ganhar, mano. Ah, o cara tirou em mim, mano. Ah, caralho. Nossa, eu me suicidei, velho. O cara tava atrás de mim, eu me suicidei. Tem que pegar a base lá de trás. Eita, caralho. O cara, o cara tá dando spawn kill, mano. Qual é? Como deve ser que ele tá dentro do watch-at, né? Olha, o grandão tá aqui na minha frente, ó. Dá um tiro de sniper nesse cara. Ah, não leva damage não, grandão, mano. Não leva? Watch-at. Não. Aparece no X, né? Mais fácil ele é te atropelar do que você conseguir matar ele. Ah. Não, não. Tipo, eu vou levar, tipo, quase nada de damage. Mas nem leva. Olha que foda essa cena. Vou pegar na escuda aqui pra mim. Parece, meu tio. Tô vendo só a navinha dele ali. Isso, o cara tem uma nave no chão. Ah, não. Ai, é um... Ai, caralho. Airstrike. Os caras spawnam perto do robô deles, mano. Sacanagem isso. Porra, mano. Olha esse airstrike aqui do pertinho daqui, mano. Sorte que eu tava no escudo. Puta vida. O cara apareceu do nada. Que isso? Ai, pelo menos matou. Ué, por que a kill não foi pra mim? Tem robô zonvino. Tô zoado de kill, velho. Na moral. É, eu não vi o rosto. Você tá quase igualado ali. Eu tô zoadão. Deu um tiro sniper no cara, mas não matei. Mas tá morto também. Pai, seu. Mas pelo menos não deu assiste, não foi? Não, ele não morreu. Ele tá lá em cima ainda, viado. Ah, tá. Ele tá lá atrás da montanha, lá. Na portinha do negócio. Ah, da base? É. No lado direito. Mano, só sei que eu tô tomando tiro de tanto lado, tipo, de longe. Dá nem pra ver onde os nego tá, mano. Nossa, que head lindo. Corre, 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 corre. Ah, eu vi agora os caras, hein. Agora eu vi esses zoeiros. Deixa eu pegar minha nave aqui, porque eu ganho mai. Ah, o Echete tá me atirando. Eu tenho que tentar destruir a navezinha pequena, mano. Qual a navezinha pequena? Mano, atira nos Echete, se eu tiver de nave. Ah, qual é, caralho? Nossa, minha nave demora muito pra girar. É uns 3D. Porra, não, é essa aí, é complicado. Ah, caralho. Os caras ficam pegando essa torre aí, você morre rapidão. Ah, agora eu tô tomando dano. O cara sumiu, mano? Deixa eu virar essa aí, cara. Eu não sabia que tem uma. Ali, achei. Esqueci. Fiquei bolado que o reload não funciona, assim, quando você tá na... É só quando esquenta, mano. Ah, então. Ah, perdeu, mano. Ah, foi maneiro. Peguei rank 4. Nós tivemos que destruir esse robozão, mano, mas é muito difícil. É difícil pra caralho. Pô, mas é da hora, é da hora. Peguei 15 e 13. Agora tá ficando positivo. Esse robozão aí eu achei meio o Wata Flux, tá ligado? Mas é... tá bom. Eu acho que eu tenho que pegar aquele mapa pequeno pra treinar um pouco, pra depois vir pra cá. Pra liberar as armas aqui de longo alcance. Nós temos de perto, pô. Não tem lógica. Não, mas ele até fala aqui, mano. Tipo... É, pra você... É... Você tem certeza que quer jogar? Apareceu na primeira vez que quer jogar, tipo. Alguma coisa assim, tá ligado? Peguei rank 4. Tô no rank 3 agora. Alguma coisa assim, tá ligado? Obrigado.